Bicicross, para os mais íntimos, BMX Racing, um esporte para apaixonados por adrenalina. Aqui no Vale dos Sinos, essa modalidade ganhou um novo templo. Por meio do Conselho Comunitário, a própria comunidade campobonense solicitou a reforma da tradicional pista no centro da cidade. A administração municipal investiu 840 mil reais no local, que fica na Avenida dos Estados, bem no centro da cidade. E para coroar a inauguração no início do mês, Campobon sediou o Campeonato Nacional da Modalidade. Cerca de 500 atletas de diversas categorias e regiões do Brasil estiveram na disputa. E quem pensa que são poucos os interessados pelo esporte, se engana. Mais de 4 mil pessoas estiveram presentes para prestigiar a competição a cada dia do evento. Desde que a gente começou aqui, antes dos treinamentos, acabando a pista, que a gente começou a receber os atletas, e é bom que se diga, nós tivemos aqui atletas de 17 estados do Brasil. Cerca de quase 500 atletas competindo na última competição. E os comentários dos melhores possíveis, colocando ela de uma, se não a melhor, mas uma das melhores pistas do país. Desde 2008, o BMX é disputado nos Jogos Olímpicos. Adaptado aos padrões do maior evento esportivo mundial, a nova pista já recebe a nova geração. Pedro, por exemplo, veio de Brasília para ser campeão de sua categoria aqui em Campo Bom. Quando eu cheguei aqui, essa pista me fazia ficar feliz, porque eu andava aqui com meus amigos e sempre conseguia, tentando evoluir mais e mais. Com uma estrutura pública de qualidade como essa, a viabilidade para os projetos sociais é ainda maior. A Liga de BMX da cidade já trabalha para que em breve isso seja uma realidade em Campo Bom, formando campeões, mas principalmente desenvolvendo a cidadania das crianças. Cidadão campeão, esse é o primeiro lema. Então, o esporte traz muitas coisas positivas, beneficentes para o atleta, para a pessoa, para o ser humano, futuramente adulto. Então, integra as famílias, integra os pais, mães, amigos. E isso é uma passagem, é um determinado tempo, mas isso leva para a vida. O caso do Carnins começou também quando criança e essa relação passou para o filho já. Então, o exercício aeróbico, a bicicleta, ela proporciona isso, ela te cria uma sensação muito bacana. Onde a criança entrou aqui, praticou uma vez, ela teve o contato, logo, logo ela dá sequência. Não custa lembrar, ano que vem tem Olimpíadas no Rio de Janeiro. E não é nenhum exagero sonhar com um Campo Bomense competindo em nível mundial.